O discernimento de espíritos é um dom do Espírito Santo que nos capacita a distinguir, a ser sensível, a separar e a reconhecer o que está acontecendo. Ele é um carisma a serviço da comunidade, uma proteção, um presente, um tesouro. Mas como distinguir um problema a ponto de afirmar se ele é físico, emocional ou espiritual? Existem três formas de discernir a orientação que o Espírito Santo nos dá. A primeira forma é a paz. Diante de uma situação qualquer em que você deve tomar uma decisão, peça ajuda ao Espírito Santo e procure descobrir se a sua decisão trouxe paz ao seu coração. Onde não há paz interior, dificilmente haverá uma decisão correta. Segunda forma. A direção. Quando nossos corações estão escurecidos pela dor, saudade, sofrimento ou falta de fé, é comum deixar de reconhecer a presença do Senhor. Mas Jesus caminha ao lado daqueles que o amam e lhes mostra a direção correta. Orar sem cessar. Terceira forma. Os frutos. As decisões humanas costumam gerar consequências desastrosas no futuro. São Paulo nos ensina que o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Analise as consequências. Esperamos que esse breve vídeo tenha lhe ajudado a compreender melhor o discernimento de espíritos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele volte para vós a sua face e te dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.